E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar. No vídeo de hoje eu vou estar postando aqui no canal o review completo de todas as habilidades, melhorias passivas, a carta e também um pouco dos códigos de DNA do novo personagem que chegou lá no servidor latão do Mega Man X-Time, o Forte Amorex, ou para os mais íntimos, o Mega Armadura do X4. É o seguinte galera, como eu sempre leio todos os comentários de vocês, eu sei que muita gente tem esse jogo aqui ó, o Mega Man X4 como favorito da série X, então possivelmente meu amigo, tu vai pegar esse personagem que não quer nem saber se ele é bom ou não, foi o pai de qualquer jeito, mas não tinha forma, já calma, assiste o primeiro vídeo para tu saber se esse personagem tem potencial ou não, eu vou estar passando algumas informações para vocês que vem diretamente do site do fandom, mas também como eu estou aqui no servidor de Taiwan, nesse servidor ele já é um personagem mais antigo, então ele já possui uma carta, coisa que ele não tem, na nossa servidor e eu também vou estar passando para vocês os códigos de DNA dele galera, então já se preparem que vai ter umas informações bem bacanas para estar passando para vocês no vídeo de hoje, justamente para saber como foi que o personagem vai estar envelhecendo conforme o tempo, se ele vai ficar melhor ou não, vai ter mais durabilidade, ele tem até regeneração nos códigos de DNA, mas antes de estar iniciando aqui a leitura da primeira habilidade galera, queria pedir logo no começo do vídeo que vocês deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube, se tu é fã do Mega Man X4, coisa que eu sei que muita gente é, gosta bastante desse jogo, ele não é o meu favorito, mas eu gosto bastante dele, mas se tu é fã do Mega Man X4 meu amigo, já vai te inscrevendo aqui no canal, já vai deixando o like porque ou jogaça hein galera, ou jogaça, mas tá ok, a única coisa ruim do Mega Man X4 é a dublagem de inglês, um pouco japonês, mas é inglês é para passar vergonha também, mas agora galera, deixa eu começar aqui a leitura da primeira habilidade que é o seguinte, é o disparo carregado dele, Atira uma rodada de energia para infligir 19,96% de dano de ataque ao alvo, pode ser carregado para liberar uma rodada de energia mais poderosa com carga total, lança tiros carregados que causam 6x o dano, que são 4 tiros no total, Só explicando essa habilidade meu amigo, toda vez que tu chegar na carga máxima, tu vai poder disparar de 1 em 1, 4 tiros, cada um deles vão causar meio que um status de redução de defesa no inimigo com a primeira passiva, mas se tu quiser clicar tudo rápido, para lançar tudo de uma vez só, tu pode fazer isso, porque não tem um cooldown de lançar um disparo para o outro, E uma informação que eles colocam muito brabo aqui no Fandle, é que a duração para chegar na média carga, que é a primeira, é de 0,4 segundos, o dano dela é de 99,8%, a duração para chegar na carga completa, que são os fatos projéteis, é de 1,5 segundos, o dano deles é de 120,96%, e o cooldown da habilidade em si, não para estar chegando na carga máxima, mas o cooldown, depois que tu disparar os 4 tiros e tá utilizando a habilidade novamente, é de 2,5 segundos, aí agora vem a parte das melhorias, a primeira reduz o tempo de preparo em 20%, ou seja, de 2,5 segundos vai para 2 segundos, a segunda, o tempo necessário para atingir a carga máxima é reduzido em 25%, então de 1,5 segundos vai para 1,2, e a última aqui, na minha opinião, ela é muito boa galera, acho que ela é possivelmente a melhor, ela não aumenta o teu dano em si, a primeira e a segunda aumenta o teu DPS, eu tô dando por segundo, mas a terceira é o seguinte ó, quando a carga máxima é atingida, os 4 disparos de energia podem ser liberados de uma vez só, ou seja, tu não vai ter que ficar clicando para estar lançando o disparo não, ele vai estar, vai estar sendo arremessado os 4 de uma vez só, isso daí é muito bom, porque facilita muito a tua vida para estar acertando os 4 disparos, galera, cada um desses disparos aqui, ele causa uma redução de defesa no inimigo, que pode ser acumulado até 4 vezes, então a maior coisa que tu pode fazer é tentar acertar os 4, isso aqui facilita a tua vida para estar acertando os 4 disparos no inimigo, então, na minha opinião, acho que é melhor justamente a terceira, que vai estar facilitando a tua vida para estar causando essa redução de defesa legal no inimigo, e aí agora galera, eu vou estar indo aqui para a segunda passiva, que é o nova strike do personagem, é o seguinte ó, consome toda a energia da armadura avançando, causando 403,20% de dano a todos os autos em seu caminho, sem sofrer nenhum dano durante o uso da habilidade, a energia da armadura obtida com o passar do tempo e quando é atacada, o tempo da invulnerabilidade é de 1 segundo, ou seja, já é interessante, porque depois que ele utilizar essa habilidade, ele vai ganhar uma invulnerabilidade, e o próprio dano dela galera, é bem legal, a minha tá no level 35, então ela tá causando mais de 500% de dano, mas normal mesmo, no primeiro nível, ela causa 403,20%, então é um dano bem potente galera, esse nova strike dele causa um dano bem legal, e se tu atingir ele, depois de disparar, os 4 tiros carregados dele, que causam a redução de defesa, vai estar causando um dano ainda maior, e tu pode dar até um 20 kill no PVP, principalmente no nosso servidor, mas é o seguinte galera, agora vem a parte das melhorias da segunda habilidade, a primeira, o consumo de energia da armadura é reduzido em 20%, a segunda, aumenta a velocidade de recuperação natural da energia em 40%, isso aqui é bom, porque vai estar fazendo com que tu use a habilidade mais vezes no jogo, e aí a última, ela é a principal para o aumento de dano, o multiplicador de dano é aumentado em 20%, porém, porém meus amigos, a taxa de recuperação natural da energia da armadura é reduzida em 50%, então vai estar demorando um pouco mais para tu estar utilizando a habilidade, mas na minha opinião é melhor sim a terceira, justamente por conta desse 20% a mais de dano, no total, como ela causa mais de 400% de dano, com esses 20%, o dano dela vai passar a ser 483, basicamente 480 de dano, então na minha opinião é melhor justamente a terceira que vai estar melhorando esse teu dano, aí o único lado mau é que tu vai demorar um pouco mais para estar utilizando a habilidade, mas agora, deixa eu estar indo para as passivas, a primeira é justamente a redução de defesa que ele causa com os tiros carregados dele, que é o seguinte, ao atingir um alvo com a carga máxima, o ataque aplicará defesa enfraquecida ao alvo e aumentará o seu dano recebido em 7,5%, pode ser acumulado em até 4 vezes, ou seja, no total, se tu acertar os 4 disparos, ele vai ficar com uma redução de defesa de 30%, que não é baixa, isso é muito bom, e a duração dessa defesa enfraquecida é de 4 segundos, aí vem agora a segunda que, vocês já podem ver que é bem simples, ele reduz o dano recebido em 10%, dá uma certa durabilidade para o personagem, é bem interessante para ele, aí vem agora a terceira, quando você atinge o alvo com a carga máxima, aumenta a energia da armadura, muito bom, aí vem a quarta e penúltima, que é justamente o foco dele, né meu amigo, é um X, então tu tem que focar ele em Buster, aumenta o dano em 20% ao equipar um Buster, se tu quiser colocar um combo de cartas nele daquele que eu mostrei agora, num vídeo recente aqui do canal, tem um combo galera, que aumenta o teu dano, basicamente, toda vez que tu tiver com dois Buster equipado, é uma boa tu colocar isso nele, porque esse X aqui galera, é Buster, então coloca aí uma Aircraker nele, que é uma boa, que deixa o inimigo imóvel quando tiver no status de redução de defesa, se tu quiser utilizar um Destructive Laser, ou então até mesmo um Mais Naip Buster, é uma boa tu utilizar com ele, são excelentes armas para estar utilizando com esse personagem. Aí agora vem a última, que é o seguinte, ó, quando a energia da armadura for 50% ou superior, reduz o dano recebido em 20%, mais uma durabilidade para esse personagem, ele tem bastante resistência galera, Aí vem agora, a segunda parte da quinta passiva, aumenta a duração da invulnerabilidade ao executar o Nova Strike, e não sofre nenhum efeito de status negativo durante a invulnerabilidade, lembre-se que ele só não levava dano, ele não ficava imune aos status negativos, agora ele fica, e o tempo da invulnerabilidade da segunda habilidade, que era de 1 segundo, com essa passiva desbloqueada ela vai passar a ser 2, 2 segundos meu amigo, ajuda bastante. Aí agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui, a carta dele, a carta dele é o seguinte meu amigo, a minha já está sem custeira, mas quando ela não está, ela reduz o dano que tu vai receber em 20% ao equipar um buster, em 5 custeira vai ser 24%, e a segunda habilidade dela, que não é específica do personagem, aumenta o teu dano em 10% quando o inimigo estiver no status de crítico aumentado, então é uma carta interessante, a segunda parte é mais focada no PVP, mas a primeira tu pode aproveitar dela tanto no PVP quanto no PVP, justamente para estar melhorando a durabilidade do personagem, só que ele tem que estar obviamente com um boss equipado. Aí vem agora os códigos de DNA do personagem, o primeiro meu amigo, é bem simples, o tiro carregado máximo agora pode passar por paisagem e barreiras, ou seja, ele vai passar a ignorar terreno. Aí vem aqui a segunda, o segundo código de DNA dele, que é muito bom também, vai dar muito mais durabilidade para o personagem, que toda vez que tu utilizar o novo strike, a segunda habilidade, tu vai ganhar um escudo que pode suportar 105% de dano de ataque, aumenta o efeito da absorção de energia em 50%, ou seja, a habilidade pode estar sendo carregada mais rápido, dependendo se tu levar o dano ou não, porque é a questão da absorção de energia, mas o escudo que tu vai ganhar, meu amigo, não é ruim não, meu amigo, toda vez que tu utilizar o novo strike, é um escudo de 105%, então é um escudo bem bom, pessoal, é um escudo bem bom mesmo, o personagem vai estar ganhando bem mais durabilidade, tanto no PVP quanto no PVP. Aí agora vem o terceiro e último código de DNA do personagem, que é o tiro carregado máximo pode penetrar em um alvo adicional, e o dano após a penetração se torna 25%, e o alcance aumentado em 40%, ou seja, o disparo carregado dele no máximo vai ter esse efeito de penetração, e o alcance dele vai ser aumentado em 40%, ou seja, ele vai estar pegando uma área maior. E agora, só mostrar pra vocês o DNA do próprio personagem em si, que é muito bom porque ele vai passar a ganhar uma regeneração, que é o seguinte, ao causar enfraquecimento de defesa ou atingir um alvo cuja defesa esteja enfraquecida, restar HP igual a 12%, este efeito só pode ser ativado novamente após um cooldown de 6 segundos. Pra quem não sabe qual é o DNA desse, é o do próprio personagem, a gente tem esse bem último aqui, que fica sempre ou no quarto, no final do quarto, ou no final do quinto slot. Essa regeneração dele, meu amigo, é boa, é 12%, é uma porcentagem boa. O cooldown dela é de 6 em 6 segundos, é um tempo até que bem grande, só que não é difícil pra estar ativando essa regeneração. Basicamente, toda vez que tu atingir o inimigo com o disparo carregado dele de 6 em 6 segundos, tu vai estar regenerando um pouco. Agora, o seguinte, se tu quiser, só um aviso, galera, se tu quiser colocar esse DNA em DNA herdado pra algum personagem, presta atenção pra ver se ele causa redução de defesa, e se ele não causar, coloca o Marmar que causa. Um exemplo, por exemplo, aqui no servidor de Taiwan, a Red Lotus Saber, que causa redução de defesa, a própria Aircreek, que também causa redução de defesa, ou até mesmo o Assault Equipment, que é uma Lauta que causa redução de defesa. Então, só alguns exemplos aí pra vocês, mas você tem isso, você não vai equipar isso daqui em um personagem que não causa redução de defesa, ou então tu não tá nem utilizando o Marmar que causa redução de defesa. E alguns exemplos dos DNA que ele possui, bom, ele possui alguns que aumentam o dano dele quando o inimigo estiver no status de redução de defesa, ou estiver no status de aumento crítico, mas aumento crítico é mais focado no PVP, meu amigo. Raramente tu vai utilizar isso aí no PVE, então tenta pegar o de aumento quando o inimigo estiver no redução de defesa. Se tu não conseguir pegar nele, tenta pegar no Mega Man Clássico, ou até mesmo no próprio Ex, que são personagens em QB, e aí vai ser bem mais fácil, tu vai gastar bem menos recursos. E aí, ele tem alguns outros que é como o Bust Amplification, que vai aumentar o teu dono e equipar um Bust aqui pra ele. É muito bom, e ele também tem alguns que é o Bust Key, ele que é focado pra Raid Boss, e ele também tem um outro aqui, que aumenta dele quando ele estiver numa distância média do inimigo. Então, são coisas que tem até aqui bem interessantes, a maioria dá pra utilizar bastante. Mas agora, galera, que eu já falei tudo pra vocês, no geral, ele é sim um bom personagem no PVP, ele tem bastante utilidade, ele tem a durabilidade dele que é muito bom, ele causa um dano legal com a redução de defesa dele. O novo strike dele, meu amigo, se pegar em cheio, vai causar um dano muito alto. Com os códigos de DNA, que infelizmente ainda não tem no nosso servidor, ele ganha ainda mais durabilidade, ele ganha efeito de penetração, fica mais fácil pra tu atingir o disparo dele completo, porque ele vai passar a ignorar o terreno. Ele tem a regeneração dele que é bem interessante, tu não tem que destruir nenhum inimigo pra estar ativando ela. Tu basicamente só tem que causar redução de defesa, ou então tá atingindo o inimigo que esteja no status de redução de defesa pra estar regenerando com esse personagem. Mas, galera, eu acho que a parte teórica vai estar ficando por aqui. Eu vou estar jogando com ele lá no co-op, com esse personagem de armadura, que visualmente aqui no Nextive, eu gostei tanto do modelo 3D dela, e também da arte, que na minha opinião ficaram bem bonitos. Pessoal, eu já tô aqui no co-op, eu vou estar jogando com ele com o Ultimate Blaster, que foi o último Buster limitado, que chegou aqui no servidor de Taiwan. Tem até vídeo dele aqui no canal, e também como é o banner dele, né? Eu decidi colocar a Decidesville, ele não tem denomentado com Naut, mas atualmente lá no nosso servidor tá rolando o banner dele com a Decidesville, né? E a minha Decidesville aqui no servidor de Taiwan, eu peguei ela assim que ela chegou aqui, galera. E o engraçado é que eu nem sabia que ela era tão boa assim. Teve uma galera que veio me falar que ela era muito boa e tal, aí eu decidi upar a minha arma. No PVP essa arma é insana, galera. Ela é insana. Já tem review aqui no canal, mas eu pretendo gravar uma segunda parte. Mas, tá ok? Eu tô aqui no mapa, só mostrar pra vocês, eu até esqueci de falar na parte do review, o Nova Strike dele, galera, é aquele mesmo esquema de uma barrinha amarela embaixo da vida do inimigo, tá ok? Do inimigo não, do personagem. Toda vez que estiver no Taro, ele pode estar utilizando o Nova Strike. Então, aí, aí vai carregando conforme o tempo vai passando, e também quando eu tô levando dano. O disparo carregado dele, o meu já tá no máximo. Eu vou estar utilizando aqui pra vocês, ó, tô utilizando aqui o inimigo, ó. Deixa eu aparecer alguém, ó. Eu cliquei uma vez, causou redução de defesa, cliquei de novo, eu posso estar disparando o outro. É quatro vezes, galera. É quatro vezes que tu pode estar fazendo isso. Eu gosto da primeira e da segunda, a melhoria da primeira habilidade, porque em teoria, galera, elas são as que melhoram basicamente o dano da habilidade. Não é o dano em si, é o DPS. Mas se tu quiser causar mais dano em uma raid de bola, elas são as melhores. Só que a terceira, meu amigo, ela facilita muito a tua vida, porque tu não vai ter que ficar fazendo isso daqui, ó. Tipo, clicando várias vezes. Não, só clicou, vai tudo de uma vez só. Mas toma aqui, deixa eu destruir esses inimigos. Toma, toma. Meu, ele tá... Aqui no servidor de Taiwan, galera, o meu não tá nem um pouco ocupado, eu não consegui pegar ele assim que ele chegou. Na verdade, eu consegui pegar ele em um evento que tava tendo aqui, que era bem free to play, eu consegui pegar o personagem. Mas deixa eu destruir esses inimigos aqui pra cima. Toco aqui pra The Side's View. A minha aqui, ela já tá sem cochilada, até que é a raiz de skill dela. Vai ter uma segunda parte do review dessa arma, pessoal, aqui no canal. Então já se inscrevam, porque lá no servidor, eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas no tempo ela ainda não tinha raiz de skill. E falta passar essa informação pra vocês. Nas cadeias, que não tem mais ninguém aqui pra cima. Bora lá. Tô levando bem pouco dano. Esse personagem, ele tem uma certa resistência, até que bem boa. Ele tem um escudo dele nos códigos de DNA. Ele tem uma redução de defesa em 10% quando tá equipado com o Buster. Tem a própria carta dele. A carta dele, se eu não me engano, galera, ela não demorou tanto assim pra chegar nesse servidor não, galera. Então eu não acho que ela vai demorar pra chegar no nosso. Mas bora lá. Tá chegando aqui na parte final, que é pra estar enfrentando o Boomer Quanger. Eu não tô lembrando agora se tem algum mapa aqui do Coop onde a gente enfrenta o Magma Dragon. Deveria ter. E se tivesse, eu queria fazer justamente porque é a armadura do X4. Mas eu sei que tem uma fase do Coop, até mesmo lá no modo do Challenge. Tem o Frosty Owls. Pra quem não sabe, o Frosty Owls, que ele é um Maverick, tem até uma espada que é a cara dele aqui no Mega Man X4. Peraí, deixa eu tomar cuidado com esse cara, ele é muito chato. Ah, não. O filho... De isso que eu não gosto desse Boomer Quanger, mano. Eu vou dar a habilidade na cara dele e ele fica intangível. Mas toma aí, ó. Se fosse o Frosty Owls, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Olha, ele disparou na minha cara. Não, não, não vai me pegar, não. Por causa de tu... O filho da mãe me destruiu. Não, deixa eu continuar aqui. Ele tá causando um número legal dele com a primeira habilidade. Toma. Ué, eu tô passando vergonha, pô. Parece até que eu não sei jogar Mega Man. Parece até que eu não sei jogar Mega Man. Cadê ele? Toma. Se quer um status de redução de defesa. Toma, nós estamos no novo Strike. Finalmente consigo acertar um novo Strike nele. Cadê? Se o meu tivesse 5 estrelas, esse aqui estaria sendo bem mais rápido. Mas como não tá, infelizmente, o meu tá 0 estrelas aqui, pô. Tá 0 estrelas. E eu não pretendo upar o meu por enquanto. Tô pretendendo upar ou o Dive Cross do Mega Man, que é um personagem de dive fast, ou então um Super Bass. Caramba, mano. Ele tá me solando aqui. Nós estamos. Tão vendo esse TPS eleva massa? Isso que dá jogar com o personagem que não tá upado. Isso que dá jogar com o personagem que não tá upado. E ele ficou intangível de novo, meu amigo. De novo. E eu pulei pra habilidade. Tô mostrando o que eu sei. É nervosismo, galera. É nervosismo. Hoje é o dia do jogo do Brasil, galera. Filha da mãe, não. Olha quanto ele tá de vida. Ele não desiste, esse cara, mano. Ele não desiste. Toma. 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 Finalizado. Finalizado. Se eu tivesse com a terceira melhoria equipada na primeira habilidade, seria bem mais fácil pra tá acertando todos os disparos. Porque quando tá assim, normalmente, tu tem que clicar bem rápido pra tá tentando acertar todos os disparos de uma vez só. E esse boomer, comigo, ele é chato, quando ele fica intangível e tu erra a habilidade pra dar uma raiva. Mas tá ok, né, galera. Finalizado aqui o evento. Galera, escandando aqui na conclusão final do vídeo, se tu pegou essa... Olha, não consegui completar nem 240 segundos, mas se tu conseguiu pegar esse personagem lá no nosso servidor e tá na dúvida se não vale o pá, meu amigo, olha, ele é sim um bom personagem. Dá pra tu tirar proveito dele lá no PVP do nosso servidor. E quando ele ganhar os cores de DNA, galera, ele vai ganhar ainda mais resistência, ele vai ganhar um aumento de dano, efeito de penetração no tiro carregado dele, vai passar a ignorar terrenos, barreiras, essas coisas, então vai ser mais fácil de acertar. No PVP, galera, ele tem utilidade, mas no PVE, possivelmente, deve ser onde ele brilha mais, a durabilidade dele ajuda um pouco também, ele tá recebendo menos dano no PVP. A redução de defesa, que é um excelente status pra tu tá causando um dano maior e mais de bola, então, no geral, eu até gostei do preço, mas se eu pegasse ele, eu paria ele sim, galera. E quando ele ganhar o score de DNA, tem a parte da regeneração, ele dá pra fazer umas builds bem bacanas com esse personagem, mas, no geral, galera, esse daí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se tu até assistiu até aqui já sabe, então, pessoal, teve um corte rápido aí por conta daqueles problemas básicos que de vez em quando acontecem nos vídeos do canal, mas só tô voltando aqui pra me despedir da forma correta de vocês, então, se vocês gostaram assistindo até aqui já sabem, deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Mas é isso aí, a gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera!